Oi amigos do canal Noz em Foz, aqui é Leandro Tambelho, estou diretamente da casa Ipacaraí e eu vou deixar o telefone de contato para vocês. É a única casa de artesanato na cidade de Oeste que vocês vão encontrar todo tipo de trabalho relacionado à cultura paraguaia. Vão encontrar o chimarrão e o tererê. O tererê é uma marca presente aqui na cidade de Oeste e tem várias, 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 garrafas térmicas para fazer o seu tererê. Tem vários modelos, olha só, tem cunhas personalizadas. E o pessoal estava me perguntando, Leandro, onde é que a gente encontra o artesanato do Paraguai? A gente rodou, rodou, rodou e encontramos a loja oficial que vocês vão encontrar artesanato autêntico do Paraguai. Olha que coisa mais linda. Então vai vir para o Paraguai, quer levar uma lembrança do Paraguai? Quem gosta de artesanato, o local é isso. Vocês vão encontrar quadros, vão encontrar trabalhos em couro, trabalhos em madeira. Muitas peças bonitas, olha só. Tudo da cultura guarani, tudo da cultura paraguaia, vocês vão encontrar aqui. Todo tipo de artesanato referente à cultura do Paraguai. Então dá uma vontade assim tão grande de trazer todo mundo para cá. A gente que é do Ceará, né? Olha só, essas são as redes produzidas aqui no Paraguai. Estão vendo? O pessoal do Ceará já deve estar se identificando. Aí temos vários modelos, tem peças para criança, peças para adulto. É muito interessante, olha só que lindo. E eu acho que vocês devem vir conhecer, olha só o artesanato em falha. Estão vendo? Muito bacana, em madeira. Gente, a loja é linda, 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 linda. Olha só, as bolsas trançadas, chapéu. Gente, olha, foi muito difícil, viu? E vocês queriam levar uma camiseta, uma lembrança do Paraguai? Tem desde tamanhos infantis, como tamanho adulto. Vários modelos de camisas, camisetas, tudo oficial do Paraguai. Aqui é uma loja, né? Só dedicada à cultura e o artesanato do Paraguai. Olha que lindo. Estão vendo? Então vocês estavam me perguntando, Leandro, Léo do canal é rapidinho, ó. Você que é YouTube, Léo, venha para cá também. Todos os YouTube que não conhecem a cultura Guarani, a cultura do Paraguai, devem vir nessa loja, viu? Vou deixar para vocês o endereço na descrição, bem direitinho. Vocês vão encontrar todo tipo de produto, inclusive o tererê, ó. O famoso tererê, ó. A Eva Mato, para preparar aquele tererê esperto. E também tem peças, ó, de decoração, ó, para sala. Olha que lindo, gente. É uma loja muito linda, muito linda, muito linda, ó. Tem trabalhos indígenas, olha que lindo. Dos índios. Olha só, gente, que trabalho lindo, olha. Vocês estão vendo? Gente do céu, olha. O bróxico, a bandeira do Paraguai. Gente, vocês vão achar muita coisa legal, ó. Aí eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo. Inclusive, os famosos pontos, né, Paraguai. Vocês também encontram aqui. A loja se chama Ipacaraí. Vou deixar o telefone e o endereço na descrição do vídeo. E conto com vocês. A gente veio aqui localizar alguns artigos que o pessoal estava me perguntando. E vocês também vão encontrar uma de geladeira, chaveiros e outras coisas, tá bom? Deixa esse like e compartilha o vídeo, ó. Lois, aí, ó, na Bahia. Olha que lindo, ó. Tchau. Um beijo a todos. Segue o canal Nois em Foz. Deixa esse like e vem para cá.